Chegou você Trazendo as cores desse entardecer Passou por mim, fez-se um portal Foi por acaso, afinal, tão bom te ver No vento só pra tanto bem querer Só quem paga pra ver sabe o prazer Que o amor é de merecer Roda que roda na praia Espera preso no sinal Vira remexe, me tira do sério Me leva pra outro lugar E quero estar sempre lá Aonde a gente não crê Nessas bobagens da TV Nessas bobagens da TV Nessas bobagens da TV Roda que roda na praia Espera preso no sinal Vira remexe, me tira do sério Me leva pra outro lugar E quero estar sempre lá E quero estar sempre lá Aonde a gente não crê Nessas bobagens da TV 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 Legenda Adriana Zanotto